Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar aí pra vocês como ativar o bloqueio de impressão digital, beleza? No seu Moto G9 Play, ok galera? Então vamos lá para o procedimento Primeira coisa a se fazer é você vir nas configurações, ok? Chegou nas configurações, você vai procurar a opção segurança, tá vendo aqui? Segurança E aqui você vai ter impressão digital, tá vendo essa opção aqui? Impressão digital Você vai dar um clique nela, vai pedir a sua senha atual, no caso a gente vai colocar aqui Colocamos a senha atual e agora a gente vai configurar, olha aí, desbloqueie com sua impressão digital A gente vai aqui, configurar, encontra o sensor, no caso o sensor do nosso vai ser aqui atrás Aqui é onde tem o símbolo aqui, o logomarco da Motorola Ele tá pedindo pra gente colocar o dedo lá, ó Eu vou colocar lá atrás, ó Coloquei, ó Vou colocando e vai aparecendo, ó Tem que colocar de vários formatos, ó Que é pra ele ir gravando, certo? A sua digital, ó E olha aí, já gravou Se eu quiser adicionar outra Eu venho aqui adicionar outra Agora eu vou colocar desse dedo aqui, o exemplo, ó Vou colocando, ó Vou clicando Ó, e ele vai gravando, beleza? Aqui eu vou colocando de várias formas diferentes pra ele gravar Tá aí, ó Duas tá bom, né galera? Aí eu venho aqui e coloco em concluído Ó, tá aí Aqui tem as duas impressões digitais que eu coloquei E ficaram salvas, ok? Agora pronto, é só voltar Vou bloquear aqui o dispositivo Ó Liguei, né? Aí você tem que clicar aqui embaixo, ó Pra desbloquear Vocês tão vendo, ó Não vou apertar em lugar nenhum Vou só apertar aqui atrás com meu dedo, ó E olha aí, já desbloqueou De boa, galera, beleza? Muito rápido, fácil e simples Ok? Então, esse era o vídeo de hoje Como você ativar o desbloqueio De impressão digital No seu Moto G9 Play, ok? Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha Se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu, fui!